Espírito de sabedoria, espírito de orgulho, espírito de curteza e de coragem, espírito de silêncio e de temor do Senhor. Nosso bené de Évora, tão pequeno entre os pais de Jeová, é de ti que sairá para mim, aquele que é chamado para a confiança. Amém, amém, amém. O Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem nos cederá e dará a luz ao seu filho, e ele será chamado Deus famoso. Em Belém, terra de Judá, cumpriu-se então a profecia anunciada. Amém. 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 escolheu Simão Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartomeu, Matheus, Tomé, Tiago de João, André, Simão nos abandou, e Júlio nos espalhou Cristo. Jesus percorreu em cidades e perdoados E acompanhado de seus discípulos Anunciava o reino de Deus Celo amor de Deus O reino 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 de Deus Sendo crescer A Si O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus A CIDADE NO BRASIL Eu não vou chamar o meio de vocês, mas essa é a nossa forma. Simão Pedro tinha uma espada, e com ela feria um dos sonatos, chamado Maul. Meu rei! Você matou meu rei! Pedro, manda uma espada, quem fere com ela, como ela será? Eu não vou chamar o meu rei. Eu não vou chamar o meu rei, mas eu não vou chamar o meu rei. Meu Deus, a minha velha, não me vai! Se eu não vou chamar o meu rei, se eu não te quero, deixe de novo. Eu não vou chamar o meu rei, mas eu não vou chamar o meu rei. É desse modo que se responde ao seu sacerdote. Se falem, não se falem, mas se falem bem, porque você não bate. Não responde-se nada, não se dependes. Ouvi dizer que dizes que és um filho de Deus. Então, és um Cristo, filho do Deus bendito. Sinto com Deus, e verei o filho do homem sentado de vida do meu Deus. Vindo sobre as doenças do Senhor. Para as doenças do Senhor. Para as doenças do Senhor do Senhor. Para as doenças do Senhor. Mas exige entre vocês um costume, que pela Páscoa eu não solte o preso. Temos aqui Barrabás, quer que eu solte o rei dos judeus? Mas para atender aos judeus, Pilar que soltou Barrabás e mandou o franjado para os judeus. Os tornados levaram Jesus até o local onde seria flagelado. Em frente ao povo, o amarraram e começaram com a chiquitinha de Jesus. Depois fizeram uma coluna de espreito, colocaram em sua cabeça e salvavam Jesus. Jesus de Jerusalém, rei dos judeus, que não está aqui a sua coroa. Não, 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 não. Não, 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 não Tomou sobre si nossas enfermidades E carregou Nos nossos sofrimentos Diante da cruz Estavam de pé A mãe de Jesus A irmã da mãe de Jesus Maria, mulher do Cleo Fazer E Maria